Meu Deus, mano. Ah, não, não. O Cristian tá muito importante. Oi. Filho, eu fiquei sabendo de uma história aqui, que eu preciso de você aqui. Ah, cara, pra confirmar, né? É, lógico. Com certeza, tem que ter uma coisa que você... Então eu já vou soltar, porque eu sou desse, não. Pode, pode, pode. Só tá na banca. Se quiser que seja, será. Já fica ali já do lado da condenada? Não, dessa daí eu não fico nem perto. Como é que é? Oi? Vixe, alguma coisa. Não é condenada. Aí depois eu me disfarço dele, ele fica lá. Mano, eu distingio de você, eu não vou ficar perto de uma condenada. Mano, é isso, cara. Você vai condenada? Calma aí, rapidão. Entendeu? Eu acho que vai ter que fazer igual aquela pessoa faz. Quinze dias com o pai, quinze dias com a mãe. Eita! E aí, Cris? Já tá vendo? Tá vendo esse corpinho aqui? Você nunca vai ver o que é deteno. Você acha que esse corpinho aqui você vai ter? Que dó de você, né, bebê? Deixa eu estralar esse dedo aqui, coisas acontecerão. Eita! Ó, Cris, mas não, deixa eu falar. Ó, vocês... Vocês saíram fora do assunto. O assunto é... A Júlia falou... Eu tô atrasada. Ó, você tá na frente, Henrique. Pode falar um pouquinho? Ó, a Júlia falou, no meu vídeo, que você vai ser pai. Não, eu falei que eu tô atrasada. Isso. Quer dizer o quê? Que você vai ser pai. Atrasada, mano? Mas você tem que fazer o seguinte, a próxima vez chega no horário. Viu? Tô com errada, já. Quando você dá uma dessa? Mano, o Cris é muito bem. Você não sabe fazer coisa séria. Não, ele quer levar... É, o negócio é ela parar de ser, né, Cris? Ele só leva por trás. Ter um filho, né? É uma coisa séria. É uma coisa séria. É uma coisa séria, sabe o que eu tô, mano? Olha aqui, eu tô... Sei lá, eu tô pensando aqui, ó. Fralda nenhuma. Eu te dei o papo alto. Tô por culpar a DR, meu. Olha. E aí, Cris? Eu sei que não é meu. Eu sei que não é meu. Eu sei que não é. Não é seu. É de quem? Começa com o Quileta. Começa com o Quileta. Você prova? Mano. Vai fazer o teste de DNA, então. Faz. Cris? Tem o medo de teste de DNA, não é, cara. Cala a boca, Cris. Nossa, lá vem ele falando nossa. Cala a boca, Jéssica. Quer fazer teste? Faz. Manda vir, tem problema não. Tem o medo de nada não, filho. Eu que não fiz nada. Eu não preciso de teste, ó. Não, é meu e pronto. Você fez? Nossa. Você prova? Você prova? E aí, mano? Eu não tô entendendo. Então, quer dizer que não é seu, Cris? O babado ficou polêmico. Não, ela quer jogar bem nas costas. Não é seu. Faz a bagunça toda, chega em mim. Ela quer falar que tá atrasado. Vai, Rô, filha. Não foi aí. Eu não baguncei, não. Bagunça com todo mundo, chega em mim e fala assim que tá atrasado. Tá brincadeira com a minha cara, né, mano? E aí? Não, mas querendo ou não, você vai ter que se assumir, Cris. Não. Não. Se fazer o DNA e der que é seu, você vai assim. Não, se der o DNA e der que é meu, Suá, vai esse daqui. E vai dar, meu filho, porque não tem outro. Não tem? Filma lá. Filma, cara. Jura por Deus, então, que não tem? Juro. Ai, ai. Eu vou cuidar até a pecar, né? Nossa, Cris. E aí? Vai ser pai, Cris? Vou. Tô preocupado, Dérmino. Eu sei que, filho. Onde descobriu? O meu bagulho eu só faço com cuidado. O meu bagulho eu só faço com cuidado. Agora quer se envolver com os caras. Nem sempre, nem sempre. Ih, foi uma farpa, Larissa? Eu não sei, não. Toda vez, filho. Tá nervoso. Isso que eu jogou o meu... Cris, não, mas você, ó, olha aqui, ó. Ela falou que é 10 dias que tá atrasada. Hum, é, suave, então. Você falou que é atrasado. Eu falei que tá aí, já desce. Ó, ela falou que tem 10 dias. Se tem 10 dias, pode ser que venha, descei. Pode ser que não. Mas como tem 10 dias atrasado, esses 10 dias, ela tava aqui na house. Então, esses 10 dias, provavelmente, é seu. Mas passou muita gente aqui. E ela falou em muitos lugares. Me respeita. Olha ali. Tá vendo essa minha cara? Você aprende a me respeitar, menina. Aprende a me respeitar. Aprende a me respeitar. Quando abrir minha boca aqui também. E a Larissa... Nossa, mano. Olha aqui, pera aí. O bagulho ficou polêmico, Ruiva. O que você acha disso? Ela falou... Amiga, eu não tô atrasada? Tá. E ela falou que acho que o filho é do Christian. Filho meu? É bagunça que todo mundo tem pra mim. Não. Baguncei com alguém, amiga? Comigo só, mas eu não consigo. Que bom. Na hora que chegar lá, o texto de Daniela, na casa da pessoa... Como é seu nome? Como é seu nome? Ah, não sei. Stephanie. É Lorena e Miguel. Lorena e Miguel? Olha, já tá até escolhendo o nome do neném. Vixe, como que é o nome? Lorena e Miguel. É isso que eu fico puto. Ei, Christian. Acho que vai querer ser Tales. É que... Não, o bom é que eu vou olhar pro meu filho e eu vou sempre lembrar do amor da minha vida. Não, ela tá falando aqui que tá atrasada de mim e faz do amor da vida dela. Você é um f... Ô. Ô, esse filho, ele é o amor da minha vida, não é o amor da sua vida e você vai lá e... Se uma pessoa fala assim, que tá atrasada de mim e fala que eu sou o amor da minha vida, eu falei, não, você é o amor da minha vida. Não corta, Larissa. Eu vou mandar o link pra ele. Não corta. E, Chris, sabe o que a Larissa falou? Se bater a meta do vídeo, ela vai comprar o teste pra Júlia. Não, na verdade, eu já vou comprar hoje. A gente tá indo lá pro centro já, já vou comprar pra ela fazer. Nem vou mais. Não, mas sabe qual que é o melhor? É que ele fala isso aí. Mas ele ama a... Ô, 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 ô. Ô, Esther. Tá grávida. Onde o do Christian? Não, ela tá atrasada. Grávida é um problema muito forte. É, mas tá... É isso que ela quer dizer, não, Esther? Tá atrasada, tá o quê? Atrasada. Chris, papai. Ô, Esther, vamos com a pessoa sincera. Ela só bagunçou comigo? Não. Ela bagunçou com um monte de pessoa, aí chega em mim, aí ela fala que tá atrasada. Não, mas peraí. Que vem com saúde, né? Não, mas pera. Se tiver realmente, faz teste, filho. Eu falei pra ele, se ele quer DNA, se ele quer teste, se ele quer aquilo, eu faço. Ele vai fazer o DNA, ele falou. Ela falou que vai fazer. E aí, se der, o Christian vai ser pai e ele vai assumir. Vai. Ele tem que assumir. Só que aí, na verdade, quem foi o pai, né? Que é o pai do menino. Eu tô lembrando de uma coisa aqui, que pode ser de outra. Cuidado, cuidado. Eu já comecei a gravar também, filho. Falou, hein, filho. Não, mas deixa eu falar. Só vou falar uma coisa aqui pra vocês, troca. Olha lá, tá grávida. Gente, posso falar uma coisa? Não, deixa eu falar. O tempo não bate. O tempo não bate. Deixa eu falar. Posso falar uma coisa? Olha aí, o seu amigo vai ser papai. Eu sou estéreo. Mano, vai ser vergonha. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Vai, gente, pra saber se é a mesma. Que dói. Eu vou pegar. Eu vou esfregar na maioria só a cara de sonso. Não, é que saiu lá o DNA. Sonso. Nem ganhou, nem ganhou. Fita. Não, caiu lá no fita. Não, Jesse, grava aqui. E sai de volta. Eu vou gravar. Como que é o nome? Tales. Não, o nome é Miguel e Lorena. É, Miguel e Lorena, mas se ele quiser também colocar o nome do mês na maioria. Olha o nome. Miguel e Lorena. Lorena. Nossa, mano. Polêmica esse assunto, hein? Essa tá polêmica. Galera, eu entrei numa polêmica aqui agora. Mas eu tô sentindo que ele tá muito preocupadinho. Eu conheço. Eu bote com quem? Eu conheço. É porque aqui, ó, tá com as canas, mas ele ontem lá no colchão não ficou branco? Bichinho. Meu parceiro fica branco. Respeita, que é muito bem cuidado. Eu faz de prova, você não vende, não. Gente, eu tô com uma assada com as histórias. Eu tô com uma assada. E eu, se esse vídeo bater a meta de like... Eu, literalmente, quero que você compre um teste. Vou comprar. Vou comprar o teste. Eu quero ver se o Christian vai ser só falha. Ó, bora pra barriga dela de antes, pra depois mostrar depois. Mano, eu tô dando uma chutada aqui, hein? Nossa, eu tô com o papai tá muito preocupadinho. Ó, Cris, já faz a capa já aí pra nós. Dá um beijinho na barriga. Não, é só dar a capa assim, dá um beijinho na barriga dela. Vai lá, Cris. Por quê? Tá amarrado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mano, mas você vai ser pai, parça. Eu duvido que não. Eu duvido que não. Também duvido que não. Não. Não vai ser. Não, você falou que duvida que vai ser que não se aparecer aqueles caras que... Eu duvido que... Noooou. Cris, você é pai e o assunto acabou. Vai ser papai. Mano, se você não estiver preocupado, você nem fica falando, parceiro. Você tá preocupado. Você tá preocupado e pum. Você vai ser pai, Cris. Não é triste. Querendo não ir uma tireca, vai ter que colocar umas duas cadeirinhas. Não é a primeira, não vai ser a última, né? Bem que eu volto a barriga. Não. Vixe. Minha perfeita. Seu moleque. A primeira foi quem? Começa com que letra? Hã? Ah, não pode falar. Primeira o quê? A primeira que começou com golpe de barriga, começa com que letra? Olha aqui, gente. Já comprei o teste. Só não vale cortar, porque ela é a golpista. Querendo ou não, eu tô olhando que ela sabe. Vocês são loucas? Vocês são uma posição. Ô, golpe, tá aí, parceiro. Quem quer? Se você caiu... O Cristian quase caiu. Não, quase não. Ele caiu. Ô, Lari, querendo ou não, eu tô vendo a conversa dela com a mãe dela aqui. Ela tá falando que a mãe dela vai ser boa. Nossa, o que mais essas ideias aí? Eu acho que é sério. O Cristian fica pegando. O Cristian fica...